Vem aí a maior malada dos últimos tempos, diferente de tudo o que já se viu na cena automotiva. Deboche, sete anos. Deboche, sete anos. Mais Megashow, com Tribo da Periferia, com Tribo da Periferia, mais Hugo Drop, Raul Mendes, Matheus MPC e Deboche, sete anos. Sábado, dez de dezembro, no Estádio Nacional de Brasília. Uma mega estrutura espera por você. Ingressos e reservas de mesas, sessenta e um nove oito cinco oito três nove sete sete cinco. Imperdível. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.